Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos trabalhar de forma remota, porque ainda não podemos nos reunir em sala de aula para nos abraçarmos, para estarmos juntos, para conversar. Saibam desde já que eu estou com muita saudade de vocês, de verdade, das nossas conversas lá sobre os filmes, sobre os heróis, sobre os Vingadores, sugestões de livros. Muita saudade mesmo de vocês. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, livro 2, certo? Nós vamos trabalhar com o capítulo 3, e o nosso tema é a selfie. É um tema bem conhecido por todos vocês, ok? Quem nunca fez uma selfie? Assim. Ou assim. Ou assim. Se a Monalisa fosse uma mulher do nosso tempo, fosse uma mulher do século XXI, hoje em dia, seria assim um dos quadros mais famosos da história? Ou seria dessa forma? Olhem a pose da Monalisa aqui, ó. No livro de vocês, lá na página 3, tem esta imagem, certo? Esta imagem é um autorretrato, e se chama Mãos em Negativo. Por que em Negativo? Porque lembra, remete, faz alusão ao negativo da câmera fotográfica, certo? São várias mãos, é uma pintura rupestre, encontrada na Caverna das Mãos, na Patagônia, Argentina. Pensando assim, o autorretrato, ele nada mais é do que uma foto. Nossa! Assim como a selfie, ok? Olha lá. Mãos em Negativo. Este aqui é um negativo. Eu acho que muitos de vocês nunca sequer viram um negativo, porque vocês são da era digital, onde as fotos são tiradas no celular, ou até mesmo nas câmeras digitais. Não passam mais por este processo aqui, onde você tem, você fazia a foto, daí você tira o negativo, você coloca para revelar, tem todo um processo lá, que é para revelar a foto, até chegar na foto propriamente dita, propriamente impressa, como vocês conhecem. Olha aqui. Olha o passarinho. Essas imagens mostram a evolução da câmera fotográfica. Se vocês utilizarem o aplicativo que eu falei para vocês, o Realidade Aumentada Positivo, certo? Lá na página 4 tem um QR Code. Nesse QR Code estão inseridas essas imagens com uma descrição. Eu coloquei muito breve aqui, mas lá está bem mais detalhado. Aqui nós temos a primeira câmera, de 1839. Uma foto nessa câmera levava 25 minutos para ser feita. Essa aqui, de 1888, foi a primeira câmera com rolo fotográfico. 1929, a gente já podia ver a foto. No caso, poderia enquadrar melhor a foto, porque a gente olhava de cima, certo? Por aqui se olhava por cima ao fazer a foto. Essa aqui, de 1947, foi produzida até o ano de 1961, sendo fabricadas mais de 1,5 milhões de câmeras iguais a ela. Nesse próximo slide, nós temos a de 1950, conhecida como Pinta Vermelha. Foram produzidas poucas e foram produzidas também a Pinta Azul e a Pinta Verde, que tinham uma qualidade menor do que a Pinta Vermelha. Essa aqui, em 1958, foi produzida apenas 27 unidades entre os anos de 1958 e 1959. Essa aqui, de 1972, foi a primeira câmera fotográfica a usar um filme instantâneo. É aquela que a gente vê muito em filmes, principalmente naqueles filmes antigos, que tira a foto e ela sai na hora. É esse modelo aqui. 1976, com funcionamento mecânico, ela já era permitida utilizar o flash. Se a gente colocasse a pilha na câmera, conseguia usar o flash. Não esse flash que nós temos hoje em dia no celular, que nós temos o próprio flash separado que você coloca em cima da sua câmera ou em cima do seu celular. Mais um flash rudimentar, que já melhorava um pouquinho a qualidade das fotos. Ok? Aqui nós temos a de 1991. Tinha resolução de 1.3 megapixels. Hoje nós temos celulares com 12 pixels. E aí vai embora. 12 pixels de câmera traseira num 5 ou 6, 7 pixels de câmera frontal. E aqui nós temos as câmeras mais atuais. Essa aqui, ela é uma das mais caras do mercado e é utilizada por fotógrafos profissionais. Ela é a prova d'água, ela é câmera que pode ser utilizada no fundo do mar, por pesquisadores, por cientistas, biólogos. Então, eu vi ela na internet ontem e ela custa uma média de 14 mil reais só a câmera, pra vocês terem uma noção. Um retrato da realidade. Como surgiu a fotografia? De onde veio? Ela nasceu por meio de experimentos químicos e matemáticos, iniciados pelo francês Giuseppe Niepce. Certo? 1973. Mas a primeira imagem fotográfica permanente ele só conseguiu em 1826. Esse processo criado, iniciado por ele, foi aperfeiçoado após a sua morte por Jacques Daguerre. Antes da fotografia, lá no período renascentista, do Renascimento, várias técnicas de pintura foram desenvolvidas com o objetivo de capturar a realidade, de capturar aquele momento, aquele exato momento. Tá bem? Entre essas obras, nós temos aí no livro de vocês três imagens. Certo? Vocês têm essa aqui, a primeira, que é Francesco Piera Della, Batista Esforza. Certo? Ela está lá na página 5, com a imagem do livro de vocês. Tudo bem? Essa imagem, ela trabalhou, ele trabalhou com tempera sobre madeira. Tudo bem? A segunda imagem, também está na página 5 do livro, é a Lebre Jovem, de 1502. Já foi uma técnica diferente? Já utilizou a aquarela e guache sobre papel. Algo parecido com o que a gente utiliza hoje, na hora que vai pintar. Certo? A tinta e o papel. Essa aqui já é uma obra bem diferenciada. Notem que se você conseguir chegar mais perto no seu livro, você vai verificar lá na página 6 que você consegue ver o detalhe da barba do homem, o detalhe das mãos, as veias, você consegue perceber. Foi um trabalho divino. Ele é um trabalho de 1525. Olha a diferença de data. 1465, 1502 e 1525. O jovem inglês, Deticiano Vecchelio. Certo? Essa aqui já é olhos sobre tela. Os artistas utilizavam muito essa técnica. Ela dava um acabamento diferenciado. Penso eu que também deveria ser mais trabalhoso fazer algo assim. Ok? Lá na página 8 vocês vão ter a perspectiva. Tudo bem? Foi uma técnica muito utilizada nas pinturas produzidas durante o Renascimento. Seu objetivo era proporcionar ao observador uma impressão tridimensional da cena retratada. Como assim uma impressão tridimensional? Nessa imagem aqui ela é parecida com a do livro de vocês, mas olha lá no livro. Acompanha lá comigo. Lá no livro de vocês vocês têm quatro linhas roxas bem no meio da imagem que vão saindo daqui certo? E elas vão até essa janelinha. Quatro linhas roxas observem lá no livro. Essas quatro linhas roxas elas não fazem parte do quadro mas nos ajuda a perceber que as linhas que compõem as escadarias se dirigem para um único ponto criando a ilusão de profundidade no caso essa escadaria aqui nós temos quatro linhas aqui nós temos uma duas três quatro essas quatro linhas se a gente for traçar vai dar a impressão de que elas estão indo no fundo da porta no caso dessa porta esse portal aqui dando aquela noção de profundidade tanto que se você for observar a imagem você consegue ver ao fundo de fato você vê aqui castelos você vê lá no fundo a montanha é possível a gente identificar inclusive a neblina que o artista quis representar nessa obra essa é a noção de perspectiva ainda na página oito vocês têm uma atividade para vocês fazerem certo que é para vocês trabalharem com essa ideia de perspectiva tá bem detalhado tá bem explicadinho vocês não vão precisar comprar material nenhum aqui diz folha de papel sulfite que é o papel A4 pode ser feito no álbum de vocês mesmo ok lápis régua e borracha tudo que vocês têm em casa então vocês vão seguir é um desafio vocês vão seguir esse passo a passo vão fazer essa atividade depois vocês tiram a foto e mandam lá no grupo para a tia ver tá bom eu quero ver se vocês vão conseguir fazer do jeito que é para fazer depois que todos me enviarem eu vou tirar a foto de como é para ficar qual é a forma correta de fazer essa atividade no caso eu corrigi com vocês tudo bem vai ficar também para vocês realizarem a atividade da página 7 ok essa da página 8 página 9 e a leitura da página 10 eu deixo um abraço muito apertado em todos vocês eu estou com muita saudade de verdade beijos da tia cara e tia 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 Obrigado.